Olá, olá a todos, sejam todos, sejam todas bem-vindas à nossa décima quinta live do projeto Ciência e Meio Ambiente com Vida. Agora parando para pensar, já são 15 palestras só desse projeto, que bacana, que legal, sinal que está evoluindo por um projeto que se iniciou praticamente agora no início, no meio do ano, então conseguir trazer 15 pessoas, 15 pesquisadores, 15 profissionais das áreas ambientais em geral para vir falar que é bem bacana, dá um certo orgulho. Então, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, e antes de apresentar a nossa convidada de hoje, eu quero só deixar alguns recadinhos, sigam nossas redes sociais para ficarem por dentro das nossas lives, das nossas postagens, inscrevam-se aqui no canal do YouTube, deixem lá o seu joinha, ative o sininho para receber notificações sempre que algo novo for postado. Curta a nossa página no Facebook e sigam a nossa página também no Instagram. Bom, dado o recado, no nosso evento de hoje, a nossa convidada é a doutoranda Lana Rezende de Almeida, a palestra dela está intitulada Biopersonagens, então se você é um apaixonado por filmes desse universo, Marvel, Harry Potter, quadrinhos, você vai se sentir em casa. Então, só apresentando a Lana rapidinho, a Lana é doutoranda e meça em Biologia Animal pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e bióloga pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E atualmente ela desenvolve pesquisa em ecologia de mustelídeos neotropicais, no Bird and Mammals Evolution Systematics and Ecology Lab da URGS. Então, Lana, muito obrigado por ter aceito o convite para vir aqui conversar com o pessoal. E a palavra é toda sua. Tá certo, bom dia a todos. Bom, como o Carlos primeiro agradeceu o convite, Carlos, muito legal estar participando. Bom, como o Carlos já disse, meu nome é Lana, eu sou doutora de Biologia Animal da URGS, e eu trabalho no laboratório de mamíferos e aves, e a minha pesquisa científica, ela envolve os mustelídeos, mais especificamente as lompras. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre alguns personagens que são inspirações, que têm inspirações em animais que a gente conhece. Bom, primeiro é importante saber que existem cerca de 8 milhões de espécies de animais no mundo, e que elas convivem conosco, né, que também somos uma espécie de animal, o ser humano. E isso pode ser harmônico, mas muitas vezes não é harmônico, principalmente pelo aumento da população humana e pela modificação da paisagem que ameaça a fauna em todo o planeta, seja através de poluição, de compartilhamento de recursos, seja hídricos, de solos, de ocupação em si, e além também de algumas atividades humanas, como a caça, que acabam afetando os animais de maneira mais direta. Bom, nem tudo é desarmônico, né? Nós também temos algumas interações mais harmônicas com os animais, principalmente os dois mexicados, que muita gente por aí até trata como um filho, né, de tanto amor que existe entre as pessoas e os animais. Além disso, os animais também estão na nossa música, na nossa literatura, e também inspirando personagens na TV. Bom, então hoje eu vou falar um pouquinho de alguns personagens que eu encontrei que têm inspiração em animais, mais especificamente, mas não só, em mamíferos, porque eu consegui, como eu sou da área de mamíferos, eu consegui ter uma apuração um pouco melhor para vocês descobrirem quem são esses animais de verdade na natureza. Bom, o primeiro grande personagem e emblemático é o Batman, que é um herói da DC, e a inspiração dele vem no Grande Morcego Marrom, que tem ocorrência na região de Nova Jersey, nos Estados Unidos. Nova Jersey é uma cidade que deu inspiração para os autores do Batman, para os criadores do Batman criarem a Gotham. E o Grande Morcego Marrom é uma espécie sinantrópica, ou seja, uma espécie que convive com os humanos em ambientes urbanos. Então, possivelmente, esse morcego foi o morcego que inspirou o Batman. Dentre as características que o Batman e os morcegos de verdade compartilham, está a ecolocalização, que é a emissão de uma onda sonora que rebate um objeto e produz um eco, e fornece, então, informações de localização e de tamanho daquele objeto. Essa apuração, essa percepção, ela também é encontrada em outros mamíferos, como, por exemplo, nos golfinhos, através de uma estrutura chamada melão, como a gente também tem a beluga do Procurando Dory. E também, outros animais, como os elefantes, conseguem perceber essa transmissão, a emissão dessa onda através do sol. Bom, como um outro personagem que a gente também é muito fã, e que também tem inspiração num animal de verdade, é o Wolverine, que é um X-Men. O Wolverine, ele é inspirado no Mustelidio, que é o grupo que eu trabalho, que ocorre no Hemisfério Norte, chamado Glutão, ou Carcaju, para o português, que é a espécie Gulo-Gulo. Bom, as características compartilhadas entre o Wolverine, o personagem, e o Wolverine animal, elas estão não só na habilidade de escalar, mas também morfologicamente no tamanho das garras, das unhas, que amplificam ainda essa habilidade, mesmo as unhas do Wolverine de verdade não sendo feitas de titano, como as do Wolverine personagem. Bom, o Wolverine de verdade, ele mede cerca de 1,30m, e pesa mais ou menos uns 30kg. E ele vive em ambientes nevados e muito frios. Além disso, ele se alimenta, ele é um animal onívoro, então ele se alimenta de várias coisas, desde de pequenos frutos, mas principalmente de pequenos frutos, algumas outras frutas, né? Mas principalmente de pequenos animais, e também de carcaças desses animais, né? Mas o que a gente sabe é que por mais que ele se alimente de carcaça, ele também consegue predar diretamente esses animais quando estão vivos. Sendo então a característica um pouco braba do Wolverine personagem, também refletida no Wolverine animal. Bom, a senhora Netflix também não nos deixa passar em relação à influência de um animal de verdade em um personagem. A Kipo, do Kipo Os Animam Monstros, ela é inspirada no maior felino das Américas, que é a onça-pintada. A onça-pintada, ela mede cerca de 1,80m, e tem mais ou menos, ela pode chegar até 100 quilos. E aqui nas Américas, principalmente, ela ocorre na América Central hoje e na América do Sul, ela está em alto risco de ameaça, de extinção, pela caça ilegal e também pela modificação, né? Pela alteração dos seus ambientes naturais e a degradação ambiental. Bom, os felinos, eles são amplamente inspiradores, tanto para filmes, quanto para cartoons, quanto para quadrinhos, né? Outro felino que também é uma inspiração, que recentemente saiu nos cinemas, é o Leopardo, né? A Mulher Leopardo é tida como uma vilã da Mulher Maravilha, e a história da Leopardo é basicamente que a Bárbara Minerva, que é uma arqueóloga, ela é uma arqueóloga britânica, e ela foi para uma expedição na África, onde ela foi atacada por mercenários. E aí, para salvar a vida dela, um xamã da região evocou o espírito guardião daquela aldeia, que era uma chita, né? Que era, na verdade, um guepardo. Então, o nome Mulher Leopardo, que foi traduzido em português, está biologicamente incorreto, já que a vilã, essa vilã, foi inspirada num guepardo, numa chita, que é uma espécie completamente diferente de um leopardo, de um leopardo, né? Bom, por outro lado, outro personagem que foi, de fato, inspirado num leopardo, é o Pantera Negra, né? O espírito do Pantera Negra, ele é um leopardo, que é o Pantera Pardos, e que possui cerca de 10 subespécies através da África e da Ásia. Bom, como vocês podem ver aqui na imagem, o Pantera Negra, ele vem, mais especificamente, de um leopardo, que possui uma mutação genética, que a gente chama de melanismo. O melanismo, ele provoca, essa mutação genética, ela provoca o excesso de produção de melanina, que é o pigmento preto, nos pelos desses animais. Então, ele fica nessa cor mais escura. Bom, o melanismo, ele pode ocorrer tanto em mastes quanto em fêmeas, né? E ele também pode ocorrer em outras espécies de felinos no mundo e até em outros animais, como em algumas aves, eles também podem ocorrer. Bom, além disso, principalmente por conta da caça, os leopardos, eles são considerados vulneráveis em relação à ameaça de extinção. Sendo assim, muitas regiões da África e da Ásia, já não tem mais o leopardo. Eles já estão extintos. Bom, para vocês saberem um pouquinho mais das diferenças entre os três, vamos lá. Bom, aqui eu separei três fotos de frente, de perfil, para vocês perceberem como é a estrutura da cabeça dessas três espécies. Dá para ver que a cabeça da onça pintada é muito mais robusta do que a das outras duas. Além disso, a onça pintada é o único gato pintado que ocorre nas Américas, enquanto o leopardo e o guepardo ocorrem na África e na Ásia também, no caso do leopardo. E outra coisa importante que se reparar para tentar identificar essas diferenças é a forma das pintas, ou das rosetas. No caso da onça pintada, vocês podem observar aqui, acho que o meu professor vai, que elas têm rosetas, está vendo? Que é essa manchinha mais aberta com pintadinho, com uma pelagem amarronzada por dentro. Já os casos do leopardo, ele também tem rosetas, mas elas são mais fechadas e embaixo eles têm pintinhas mesmo, está vendo? Bom, já o guepardo, além dele ser muito mais esbelto, muito mais atlético, ele tem pintas reais, não tem rosetas, são pintas pintas. E além, quando você olha na frente dele, na face dele, eles têm essas marcações no rosto, está vendo? Que vão até aqui perto da boca, enquanto os outros dois não apresentam essas marcações. Bom, falando em felinos, outro universo também tem um felino como inspiração. lá no Harry Potter, a casa de Grifinória, em Hogwarts, ela tem o leão, que é o Pantera Léo, como inspiração, como o seu mascote. Bom, o leão, ele é um animal africano, considerado vulnerável à extinção, principalmente pela caça, que é a atividade que mais ameaça a espécie. E assim, os leões, eles são muito conhecidos de nós, assim, nos zoológicos, né? E até nos documentários. Mas mesmo assim, na natureza, eles estão altamente ameaçados. Os leões, eles vivem cerca de oito e dez anos, e enquanto as leuas vivem um pouco mais, entre dez e quinze anos. os machos, eles têm um tamanho entre um e oitenta, um metro e oitenta e dois metros e dez, enquanto as leuas são um pouquinho menor, entre um e sessenta e um e oitenta de comprimento, né? Além disso, eles podem, os machos, pesarem cerca de cento e noventa quilos e as fêmeas mais magrinhas pesam cerca de cento e trinta. Bom, é interessante saber que os leões, eles são hipercarníricos, e isso quer dizer que eles se alimentam exclusivamente de carne. Além disso, como a gente já viu em muitos programas e tudo mais, os leões, eles formam arendes, ou seja, geralmente na época de reprodução, você pode encontrar um macho com várias fêmeas. No entanto, quando essa época não ocorre, a estrutura social é baseada em um macho solitário ou uma coligação entre dois machos aparentados e, de outro lado, um grupo com várias fêmeas e os seus filhotes, um clã de várias fêmeas aparentadas, várias leoas aparentadas e os seus filhotes. também rogo outro animal é o mascote da Lufa-Lufa, que é uma casa que os personagens são muito tidos não só como inteligentes, mas um pouquinho atrapalhados também. Então, a Lufa-Lufa, o mascote da Lufa-Lufa é um testigo europeu, que é o Melis-Melis, que é o Mustelidio, ou seja, ele é parente das lontras, das iraras, dos furões, das doninhas e toda essa galera que é a família Mustelida, que envolve essa diversidade de animais de diferentes formas, apesar de diferentes formas e diferentes hábitos, apesar de todos, a maioria deles ter esse corpo alongado e patinhas curtas. Bom, os teixugos, eles também são parentes distantes dos glutões, que são animais que inspiraram o Wolverine. Bom, os teixugos, desculpa, os teixugos, eles são generalistas, ou seja, eles comem praticamente tudo que eles encontram pela frente e são animais anívoros, que se alimentam tanto de pequenos vertebrados, de frutos, de ovos, de aves e tudo mais. Bom, os teixugos, eles vivem em bosques e florestas, principalmente da Europa e do Norte da Ásia e esses ambientes geralmente ficam nevados por uma época do ano. Então, os teixugos têm a capacidade de hibernar durante esse período e, para isso, antes do inverno, eles conseguem engordar cerca de 10 quilos a mais para ficarem bem preenchidinhos, bem gordinhos e depois conseguirem ter a atividade metabólica um pouco mais baixa e isso não afetar o metabolismo, a manutenção da vida deles. Além disso, eles podem ser encontrados em pares ou em pequenos grupinhos, como a gente consegue ver aqui nessa foto, pequenos grupinhos de membros aparentados. Bom, os teixugos, eles estão ameaçados principalmente por duas coisas na Europa, essa espécie, o melis-médio. Primeiro, pelos frequentes atropelamentos e, segundo, porque eles são frequentemente caçados para a obtenção do seu pelo e da sua pelagem para a fabricação de produtos que a gente, que se usa muito, como casacos e também aqueles, esses pincéis, como eu exemplifiquei aqui, esses pincéis tanto para maquiagem ou como para fazer barba, né? Então, muitos desses produtos são produzidos através dos pelos dos teixugos. Bom, dentro de Harry Potter existem inúmeros personagens que a gente pode citar como fonte de inspiração, né? Não só os mascotes das casas. Bom, os patronos, por exemplo, todos eles são animais, então a gente tem uma variedade de grupos representados, né? Principalmente de vertebrados e inúmeras espécies que são os patronos dos personagens dos bruxos do Harry Potter. Bom, tendo em vista isso, eu separei três patronos que são do nosso trio favorito. Então, vamos comentar com o patrono da Hermione, que é o Malontra, que é o grupo que eu trabalho. E o patrono da Hermione, por a história do Harry Potter ser passada em Londres, possivelmente a inspiração veio da lontra europeia, que é a Lutra Lutra ou Euroasiática, né? Que é uma lontra de Rio, ou seja, ela vive majoritariamente em águas continentais, sejam rios, lagos e pequenos riachos, mas ela também pode ser encontrada em alguns estuários, onde a água é um pouco mais salobra. A lontra europeia é uma das 13 espécies de lontra que existem no mundo e ela se alimenta majoritariamente de peixes, mas como ela é um animal generalista, assim como a maioria dos mustelites que a gente conversou até agora, ela consegue se alimentar eventualmente de outros índices, como por exemplo pequenos estácios e também quando ela está em regiões em que tem muita presença humana, ela acaba se alimentando também de animais de criação, como pequenas galinhas e coisas desse tipo, que óbvio também, né? Desses animais de criação. Bom, como o nome já diz, a lontra europeia ocorre na Europa, mas também ocorre em uma parte da Ásia, uma parte do Oriente Médio e no norte da Ásia. A lontra europeia pode chegar a mais ou menos 1,40m e ela pesa 11kg, então ela é um animal bem gordinho, mas ao mesmo tempo ela é extremamente ágil. Bom, só para fazer um paralelo, aqui no Brasil nós possuímos duas espécies de lontra, a ariranha e a lontra neotopical. E a gente pode conversar em uma outra conversa, mais detalhes sobre elas. Bom, já o patrono do Rony, ele é um animal extremamente conhecido por nós, porque ele é um animal doméstico, que é o cachorro, né? É o canis lupus familiares, que é a espécie de cachorro, mas ele é de uma raça específica, que é a de aquibus ou tevi. Essa raça, ela foi, foi, né? Houve uma seleção de raças, como acontece para a formação de uma nova raça na maioria dos países, e ela teve origem, essa mistura, ela também teve origem na Europa, no Reino Unido, e essa raça, ela foi especialmente selecionada porque esses animais, apesar de super fofinhos, eles têm alta capacidade de serem animais perseguidores, ou seja, eles são muito persistentes e são muito bons para os heredores. Bom, esses animais, eles geralmente eram usados e ainda assim existem alguns lugares que eles são usados por caçadores para perseguir animais silvestres na dinâmica de caça, principalmente mustelides. Bom, então, uma das coisas que a J.C. Rowling tentou deixar a dica para a gente é que, será que o patrono do Rony, a associação entre o patrono do Rony e o patrono da Hermione, já dando a dica sobre alguma relação entre eles desde que os patronos se revelaram. Só que é aquilo, né, gente? Amor e perseguição não combinam, né? Então, não é bem assim que as relações deveriam se refletir, né? Bom, por fim, temos o patrono do nosso personagem principal, que é o Harry Potter, e o patrono dele é um cervo vermelho, que é o Cervo Telefus, e é um cervo que ocorre de maneira natural por toda a Europa, a Ásia e o Norte da África. No entanto, como ele é uma espécie muito visada para a caça, ou seja, uma espécie cinegética, desculpem, ele acabou sendo introduzido em outras partes do mundo, como na Austrália e também na América do Norte. Bom, esse cervo, eles vivem bastante, razoavelmente, bastante tempo, entre 13 e 20 anos, e eles são, por ser um cervídeo, eles são herbívoros, né? E no caso dos cervídeos, eles também são animais ruminantes. Bom, a organização social deles é da seguinte maneira, né? A estrutura social. em épocas não reprodutivas, os machos também são solitários e as fêmeas, elas podem estar associadas em pequenos grupos, só que durante a estação reprodutiva, os machos também formam um arem, com diversas fêmeas para se reproduzir. Bom, no entanto, além disso, a gestação dessas fêmeas, ela é muito longa, então ela dura entre 240 e 260 dias, um pouquinho mais, e geralmente nasce em um filhote só. Bom, ainda no mundo fantástico que deu origem ao Harry Potter, nós temos animais mais modernos, né? Que vieram nos inspirar no Animais Fantásticos e os três filmes que já foram produzidos, e aí eu tive que selecionar alguns, principalmente pela dificuldade de identificar que animais de verdade deram origem a eles, porque geralmente, tanto nos Animais Fantásticos, quanto também quando a gente pensa na maioria dos vilões, tanto da Marvel, tanto da DC, ou mesmo nos vilões dos filmes Infantos Juvenis, eles são uma mistura de espécies, então você não consegue identificar exatamente quem são essas espécies, e aí foi difícil eu buscar quem eram elas, e quais são as informações biológicas que eu poderia trazer para vocês, para vocês terem um pouco de noção de quem elas representam na realidade, né? Então, tendo isso, eu peguei dois personagens dos Animais Fantásticos, o primeiro é o fofíssimo, porém super ladrãozinho, que é o Pelúcio, que aparece logo no primeiro filme, e ele é uma mistura de dois animais interessantíssimos, que é a Ecnida e o Anitorrímco, né? Esses animais, eles são mamíferos também, só que eles, e eles apresentam pelos modificados, a Ecnida em espinhos, né? E características muito peculiares, por exemplo, eles são de um grupo de mamíferos que conseguem colocar ovos, que são os monotremados, e eles vivem na Austrália, mas eles não são como os cangurus, que são massopiais, que é um outro grupo de mamíferos, né? Os monotremados, eles, além, eles geralmente, pelo menos essas duas espécies são semi-aquáticas, ou seja, vivem tanto na terra quanto na água, mas eles respiram com pulmões, como todos nós, todos os outros mamíferos, e no caso da Ecnida, principalmente, que deu mais característica ainda ao pelúcio, ela tem uma bolsa onde ela consegue carregar os filhotes, onde no animal de verdade ela carrega os filhotes, e no caso do personagem, ele acaba, né, sendo uma bolsa para ele guardar as coisas que brilham, né? Já que ele é um pouco ficcionado nisso, né? Mas, por mais que ele, a Ecnida de verdade, o animal de verdade tenha essa bolsa, eles não são um grupo parente ou muito próximo dos cangurus, dos maçopiários, é um grupo bastante distinto, pensando na ideia de evolução. Além disso, existe uma curiosidade muito legal que eu descobri recentemente, que estão fazendo uma pesquisa, já tem alguns indícios, que por mais que, hoje, os monotrimados, principalmente a Ecnida, ela, eles vivem somente na Austrália, os pesquisadores encontraram um fóssil desse animal, datado, datado de milhões, um pouco antes, de milhões de anos antes do que era aceito na Austrália, e eles encontraram do outro lado do mundo, eles encontraram na Argentina, um fóssil que é anterior a esse fóssil que era tido como o mais antigo de Ecnida, ou do animal que evoluiu para ela, e eles encontraram na Argentina. Bom, sobre isso, existe a possibilidade de pensar um pouco como, como é que você tem um fóssil na Argentina mais antigo que os bichos vivem na Austrália, hoje. Então, a hipótese que se tem é que os ancestrais da Ecnida saíram da Argentina, passaram por um pedaço da Antártida que ainda não estava congelado, e aí conseguiram chegar no continente que hoje que hoje é a Oceania e, por fim, onde hoje fica a Austrália. Então, essa ideia, essa hipótese também é suportada por outro grupo que também hoje é extremamente diversificado na Austrália, que são os marsupiais, que aí sim incluem os cangurus, os gambás e, enfim, em outras espécies, justamente porque nós temos um grupo que são os gambás que existem na América do Sul, somente na América do Sul, mas que eles parecem ser mais antigos do que os marsupiais que estão na Austrália hoje. Então, possivelmente, eles também seguiram essa rota há milhões de anos atrás, quando a Antártida ainda não estava congelada completamente, como está hoje. Bom, por fim, mais um personagem que eu achei muitíssimo interessante e que tem, e que eu decidi mostrar para vocês porque é um personagem de casa, um personagem que é inspirado em animais que ocorrem aqui na América do Sul, onde nós estamos. Bom, a Ocane, que é um personagem lindíssimo, também de Animais Fantásticos, e ela também aparece no primeiro e acho que no terceiro filme também, ela é inspirada em dois animais endêmicos da América do Sul, que é a sucuri, que é uma cobra gigante, e a ararinha azul, que é uma espécie de aves que já está muitíssimo ameaçada em extinção, e, inclusive, existem alguns, já existe um programa de conservação e de introdução dessa espécie para tentar salvar a espécie na natureza. Bom, a espécie exata que o Câmbio foi inspirada de sucuri, essa mistura, ela, eu não, eu, eu botei aqui que é o nexus murinos, mas aqui no Brasil, mas aqui na América do Sul ocorrem quatro espécies de sucuri. Então, eu achei, pelas características, eu achei que é essa espécie, mas pode ser que aí é um exercício que eu deixo para vocês que não seja ela. Então, cabe vocês a olhar o filme e olhar fotos e se informar um pouco melhor das espécies de sucuri que ocorrem aqui, e até me mandarem uma mensagem para ver se é essa mesmo que faz sentido ser a inspiração desse personagem. Bom, por outro lado, a ararinha azul, não só pela cor da plumagem que deu origem às escamas da Orcami, ela também tem algumas características interessantes que aparecem no personagem, não só a coloração, como o próprio rosto e tal. E aí, o formato do bico. O formato do bico é muito interessante porque é uma coisa que caracteriza muito a ordem dentro das aves que a ararinha azul é. A ararinha, ela é um piscitacídio, um piscitaciforme, ou seja, ela tem como característica principal, diagnóstico, marcante, esse grupo, que é justamente esse bico que é assim, ele é torto, com a mandíbula e a maxila sendo encaixada frontalmente de maneira um pouquinho mais torta. Esse grupo, além de serem lindos, como a gente conhece as araras, os periquitos, as calopsitas, ele também é extremamente diverso e ocorre em vários biomas, em vários lugares aqui na América do Sul. mas ele também é um dos grupos que mais são apreendidos por setas e outras estruturas por eles serem muito traficados também nessa região, principalmente os periquitos, que são, às vezes, que são muito traficados no Brasil e de maneira ilegal, então esses animais acabam sendo retirados da natureza e tendo suas populações naturais e sua ocorrência natural sendo comprometidas por esses atos criminosos. Bom, esse é o fim do nosso papo de hoje, mas eu também queria deixar um outro dever de casa para vocês, que existe um universo que infelizmente eu não pude abranger, não só porque ele é infinito, mas porque ele, assim, é um mundo à parte que eu teria que fazer uma apresentação só sobre ele, talvez duas, talvez três, que é o universo do Pokémon e que é um universo completamente atemporal e aí eu queria deixar para vocês como uma dica e se vocês conseguirem e quiserem entrar em contato comigo para a gente conversar sobre eles, quais são os animais que inspiraram os pokémons e principalmente os pokémons que vocês gostam. Então, aqui está o meu contato, vocês podem me encontrar tanto por e-mail como também no Instagram do Clube da Lontra, que é a minha página de divulgação científica do meu projeto de pesquisa e me contem quem é o seu pokémon favorito e quais animais da natureza de verdade vocês acham que inspiraram ele. muito obrigada pela atenção e eu espero que a gente se encontre em breve. Até mais. Tchau, tchau. Muito legal. Muito bacana. Cara, esse universo é fantástico, né? Até eu acho que não curte muito, assim, que eu não tenho esse hábito de prestar atenção. Eu acho que no fim das contas acaba meio que gostando. porque é legal essa ideia. Por exemplo, falou-lhe da Alcâmi, né? Nunca na minha vida que eu ia imaginar que a inspiração era uma ararinha, né? Pois é. E mais uma suculí. Pois é, né? É uma coisa muito duvida. Exatamente. É o que eu estava falando. Principalmente nos animais fantásticos é uma mistura de espécies. então você desenha um pouco das características de mais de uma espécie. Mas mesmo no filme ele fala que ela é uma espécie que veio da América do Sul. Se eu não me engano ele fala. E aí você... Ah, aí eu fui certa, né? Fui certa na que eu... Sim, sim. Eu já tinha visto a inspiração, assim, que eu achava que era mais... mais, assim, mais apropriado, né? E tal. Mas é muito... eu achei... eu acho muito interessante isso, né? Porque a gente acha que a natureza às vezes está muito distante da gente e na verdade não. E na verdade a gente pode obter conhecimento e sensibilidade em relação aos animais que estão lá fora através de coisas do nosso dia a dia que a gente conhece, né? Que a gente é apaixonado, que a gente tem, né? Essa... Essa vontade de aprender. É, não. e a gente consome muita coisa de outra... Parar pra pensar os exemplos que tu deu ali dos filmes, a grande maioria são da Europa, né? São do Hemisfério Norte. E agora me vem na cabeça. Sim, é uma das coisas que eu também tentei trazer um pouco de diversidade de outros lugares, mas mesmo assim a maioria dos personagens são inspirados são inspirados em animais do Hemisfério Norte. Não só porque a indústria, né? Enfanto de juvenil, né? De filmes, de quadrinhos e tal, principalmente a americana, ela é muito forte, né? Então, nós temos... A gente tem até alguns personagens brasileiros que eu acabei não incluindo, mas que são espécies muito marcantes, né? Por exemplo, no próprio O Irmão do Jorel, que é um desenho que é brasileiro, nós temos o Gesonel, que é o mestre dos disfarços, que é um pato, mas ainda assim ele é um pato que... Ainda assim, ele é um pato comum, né? Ele não está... É um pato domesticado, doméstico, então ele não tem uma espécie específica a princípio, né? Inclusive, se vocês encontrarem quem é de verdade o Gesonel, o Gesonel me mandem, porque eu fiquei procurando e eu só encontrei assim, ah, ele é um pato. É claro, né? Sim, sim. Daí eu me lembrei agora desses... Faz um tempo já, né? Normalmente estão sempre publicando e republicando essa mesma notícia todo ano, enquanto vê uma coisa lá de, sei lá, cinco, seis anos até mais atrás. Mas fizeram uma versão de desenho... Não é desenho, animação, nada. Fizeram um desenho, que eu digo, um desenho pintado do rei leão com animais brasileiros. Ah, sim. Não sei se você chegou a ver isso. Eu vi. É muito legal, assim. Tem uma história... Na verdade, a gente tem até, assim, algum... Hoje, principalmente na parte de divulgação científica, está melhorando muito isso de ter a fauna brasileira representada em quadrinhos, em histórias para crianças e tudo mais. Então, sim, fizeram uma versão brasileira do rei leão, onde o rei leão é uma onça, se eu não me engano, o timão e o puma. é um porco-do-mato, daqui, um catito. E o timão é um... Inclusive, é um mustelídeo, é uma irália. Isso. Isso. Então, tem essas adaptações, mas ainda é muito... São iniciativas bem tímidas, não é uma coisa que está aqui no cinema. Não, não é. Super divulgado. Não é, não é. Eu acho que o mais próximo... Eu acho que o mais próximo... Sei lá, eu agora não me venho na cabeça, se alguém souber, pode falar também. Que nem essa coisa que tu falou, né? Da Alcami. Nunca imaginei isso, o Curi. O Curi é um... É um baita mesmo, né? É um baita mesmo, né? É um baita mesmo, né? É um baita mesmo. É. E... Muito legal. Muito legal mesmo. Eu trouxe algumas informações. Poderia passar, assim, amanhã conversando sobre isso, mas eu trouxe algumas informações pontuais, só para mesmo ver como muitas histórias que a gente já conhece, animais que a gente já conhece, personagens que a gente já conhece, têm um fundo biológico, têm como buscar essa informação, eles existem, né? E tem como você descobrir um pouco mais sobre eles além do personagem, né? Sim. E a questão também do... No caso que tu falou lá, né? Muitas vezes se confundem os animais, né? Que nem tu falou da personagem lá, que era um... Um guepardo, um... É. Um esturoro... É. Na verdade, ali foi uma tradução, né? Porque ela é a... Em inglês ela é a chita, mas quando traduziu para o português ela virou uma mulher leoparda, mas não é um leopardo. Tá, então ali foi uma questão de tradução, então. Pois é, né? Complicado. E uma coisa, eu nunca parei para prestar atenção, eu como biólogo, né? Não prestar atenção, né? Nunca parei assim para refletir e tu falou a questão das pinta e roseta, qual é a diferença ali? Eu nunca parei, sério, de verdade. Para mim, no normal a gente chama de pinta, né? Daí vem o biólogo, né? Eu chamo de roseta, tem uma linguagem mais técnica. É, então... O que... Bom, o contato que eu tive com os especialistas de felinos, né? Principalmente... A pinta é mesmo como a pinta nossa, totalmente preenchida, né? A escura, completamente escura, como é a nossa pintinha mesmo, né? E as rosetas, elas podem ser de diferentes maneiras. Elas têm essa que nem a da onça pintada, que é o pretinho por fora, com o marronzinho mais escuro por dentro. Tem, por exemplo, como a gente vê nas jaguatiricas, que elas parecem mais listras no pescoço, né? Às vezes meio disformas, E isso tudo, né? Como a gente sabe, não só identifica a espécie dos gatos pintados, né? Sejam os grandes felinos ou os pequenos, mas também ela funciona como uma impressão digital, né? Então, a pelagem, ela também nos dá... A gente consegue identificar quem são os indivíduos justamente não só pela forma, né? Mas também pela disposição que essas manchas ou que essas pintinhas estão no corpo do animal. É uma característica diagnóstica, né? Isso, exatamente. Principalmente, a gente tem lá no laboratório, a gente tem muitos pesquisadores que trabalham com os felinos e a gente consegue identificar até por câmera, né? Através da... Do conhecimento dessa... Da forma aí de como elas estão, né? A gente consegue identificar quem é o indivíduo. Então, a gente sabe que como a Flávia diz é a... Ai, meu Deus. A tarrilha ou é... Ou é... Eu esqueço... A gente sempre dá uns nomes engraçados, né? Para os indivíduos, né? Sim. E aí, enfim, ela fez um trabalho muito legal no Pampa com os gatos do marco do Pampa justamente identificando esses indivíduos e depois a gente descobre quantos indivíduos têm naquela população. Se são... Quantos machos têm? Quantas fêmeas têm? Para onde eles estão indo? Depois que a gente consegue capturar e botar, colar. Enfim. Inúmeras questões de biologia, de ecologia, a gente consegue responder através da individualização pelas manchinhas dos felinos. É, e se tu parar... Quando a gente ouve falar, pelo menos a gente olha, parece tudo igual, né? A gente não tem noção da diversidade de animais. Um exemplo dos gatos do mato, né? Se tu parar para pensar quantas espécies existem, né? A pessoa que não conhece, a pessoa leia, ela vai dizer, bah, é tudo gato do mato. Mas tem, né? Eu acho que também falta muito, principalmente na nossa fauna, né? Na fauna brasileira, a gente conhece... Nós especialistas, né? Pesquisadores, a gente até conhece um pouco melhor, mas o público em geral acha que é tudo a mesma coisa mesmo, porque ainda não sabe, tem noção da diversidade, mas nem sabe como ela é, né? Sabe, ah, que tem muito bicho, que eles estão ameaçados, mas não sabe quem eles são, né? Então, a divulgação científica, a sensibilização científica, ela é extremamente importante para aproximar, né? não só transmitir o conhecimento, mas também para aproximar as pessoas, não biólogos, né? Não cientistas, para tentar a nossa fauna, que é extremamente diversa, é encantadora, relevantíssima, né? Porque nós estamos num hotspot de biodiversidade, e que está sendo ameaçada, né? Então, a gente tem que saber para preservar também, né? Claro, e fica a dica para os, né? Para a galera da biologia e os especialistas, né? Vamos se enturmar com a galera do audiovisual também, e quem sabe produzir materiais nossos, né? Sim. De divulgação, né? Divulgação com esse tipo de abordagem, talvez, né? Levando essa questão das diferenças, né? Entre a biodiversidade, né? Muito bacana essa ideia de pensar. É uma desconstrução um pouco da ciência clássica, a ciência só do laboratório, ou só do campo, né? A gente tem que tornar o caminho mais viável para todos, né? Uma ideia de ciência. Mas, né? Chegar, ainda mais no momento que estamos passando, onde o negacionismo científico parece que, né? Que se alastrou no mundo, a gente também precisa justamente se aproximar da sociedade, sair da caixa, né? Um pouco da nossa caixa, do laboratório das universidades, justamente para levar a informação, levar o pensamento crítico e fazer com que a sociedade se sinta inserida, né? E contemplada também pelos nossos trabalhos, pelos nossos objetivos. e, assim, a gente consegue ter uma conservação efetiva, né? A longo prazo. Envolvendo pessoas também, né? Uma coisa que esse semestre muito legal, pelo menos para mim, está sendo, na questão de descobertas, coisas novas, é que eu estou fazendo umas disciplinas no meu doutorado que foge da pesquisa da biologia, foge no sentido de que é uma disciplina, por exemplo, até vou fazer uma propaganda, né? Cidades audiovisuais, inteligentes e sustentáveis. Daí, você tem uma galera da história, você tem uma galera do audiovisual, você tem uma galera do jornalismo, você tem uma galera da arquitetura, você tem o pessoal da biologia, e os professores que estão vindo para esse conjunto de conhecimento são professores da engenharia, são professores da biologia, da história, sabe? E tu percebe o quanto a gente deixa de produzir, né? No fim das contas, tu analisando, quando a gente deixa de produzir e passar para as pessoas na questão da divulgação científica, por nós ficarmos... Claro, é importante tu te focar numa área, tu especializar naquela área, mas tu tirar... Em algum momento, tu tem que tirar isso do laboratório e levar isso para a população. E de que forma tu vai fazer isso? É levando a partir do audiovisual, é levando a partir das redes sociais, é levando a partir das notícias, né? Tem várias formas. É a partir de caminhadas na tua cidade que tu organiza grupos para tu sair e fazer observação de aves, por exemplo. Então, existem outras formas e é muito legal. E tem a questão da tecnologia também, porque outra disciplina que eu estou fazendo, que foge da minha área no sentido de que eu nunca trabalhei, é a questão de trabalhar a inteligência artificial. Então, existe toda uma tecnologia nova vindo por trás, que abastece nós de informações, porque se a gente faz uma análise estatística, é esse tipo de tecnologia que está ali nos aplicativos e tudo, né? Então, aplicativos de ciência cidadã no Instagram, aplicativos do teu celular que tu vai ali, tu olha, tu tira uma foto, ele já identifica essa, tu já tem a identificação dessa espécie. A popularização da ciência é promissora para a conservação. mas também é um desafio, né? Porque a gente está não só para quem está dentro das universidades, mas também para quem está fora, né? Essa conexão ela é um desafio, né? Mas é um desafio necessário, principalmente, por exemplo, a minha formação toda é em universidades públicas. então é a população que forjou, que forja a minha pesquisa, né? A minha formação. Isso, sim. Também faz parte, né? Deveria fazer parte, deveria ser natural, né? O pensamento de popularizar a ciência, né? Mas ainda é um desafio para muitos pesquisadores e também para muitos espaços que vão acolher essas informações também. Então, principalmente políticas públicas para a popularização da ciência, a conexão entre escolas, né? E universidades, né? Naquela interface ampla, né? De educação. Enfim, tem inúmeras coisas que a gente pode conversar aqui que poderiam ser caminhos. e que ainda estão caminhando assim, bem devagar e que são caminhos promissores para a ciência, é aquilo, para a ciência abranger e expandir, né? E acabar integrando todos, né? Enfim, chegar em todos, né? Sim, na verdade, o próprio pesquisador, por mais que ele tenha, né, ele desenvolve essa pesquisa, sabe, tentar sair da caixa também é muito bom nesse sentido para tentar ver que coisas novas existem e que são legais e que dá para juntar tudo e fazer um trabalho bem bacana. Estamos quase no fim aqui, né? No princípio, não tivemos nenhuma pergunta. Então, Lana, muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigada a você pelo convite. A live, ela fica gravada, porque é automático, ela já cai direto lá gravada, né? Então, quem não pôde assistir, vai poder assistir, né? É legal essa abordagem até para levar para dentro das escolas também, né? Saber que ensinar sobre os animais, não precisa ser aquela coisa engessada que a gente comentou antes da... A gente conversou um pouco. no próprio, né, nas políticas de educação, a gente tem alguns temas que podem ser tratados de maneira transversal, né? Sim. a gente tem que pensar, às vezes, em outras... Nós como educadores, né? Em outras estratégias, né? Para levar o conhecimento, levar a informação e solidificar o conhecimento, ainda mais nas gerações atuais, né? Porque eles têm muita informação, mas... Muita! Só que conhecimentos são coisas distintas, né? Sim, sim. Então, você... A partir das informações que eles são bombardeados todos os dias, você conectar informações para gerar um conhecimento, para gerar um passamento crítico. Então, a gente também tem que centralizar um pouco nisso. É, e buscar a informação correta também. Ah, saiu uma... Ah, postaram lá no Facebook, Instagram, sei lá, no WhatsApp, alguma coisa relacionada a desmatamento, Bato, ir lá e filtrar essa informação, saber o que é verdade, o que não é, como que esses dados são gerados. Sim. Né? É extremamente importante nesse sentido aí. Sim, com certeza. E pelo menos... E pelo menos quando eu estava dando aula, eu tentava sempre trazer dessa forma, né? Tentar sair um pouco dessa... Desse modo quadro, aluno GIS, né? tentar trazer outras formas. Mas, Lana, muito obrigado por ter aceito o convite. Espero que tenham gostado da live. É um prazer muito bom. Não, com certeza. Já fico disponível, né? Me deixo disponível a dúvidas. Se não surgiram agora, se surgirem depois, podem entrar em contato comigo. A gente pode trocar, literalmente, figurinhas. E vamos olhar com outros olhos agora para os anos mais fantásticos. Se acharem que foi na dúvida... Nossa, eu fui separando algumas coisas, né? A gente conversou durante esse tempo. Eu queria fazer três lives, uma para cada... para cada estúdio. Muito legal. Muito legal. Então tá. Muito obrigado, Lana. Vou encerrar aqui a transmissão. e para quem vai assistir depois também, porque o vídeo fica gravado. Um abração para todo mundo. Até mais. Deixa eu encerrar aqui.